A polícia militar prende um homem armado na rua Isaura Aparente. Segundo a polícia, o indivíduo trafegava em uma motocicleta e portava um revólver calibre 38. Um homem que estava na motocicleta com ele conseguiu escapar do cerco policial. Veja os detalhes na reportagem de Roselina. Olha Rogério, e agora por volta das 8h40 da noite desta terça-feira, os policiais lá do 4º Batalhão, mais uma vez, aquela velha história que a gente fala, a polícia tem experiência, desconfia de determinada situação e quando ela vai, dificilmente ela está errada. Dessa vez, eles perceberam esse rapaz na companhia de outro que estava conduzindo uma motocicleta fã de cor vermelha, sem placa. Perceberam os dois rapazes ali na Isaura Aparente, passaram a seguir os dois rapazes. Quando eles perceberam que a polícia estava vindo atrás deles, empreenderam fuga. A polícia permaneceu atrás e já conseguiu capturá-los lá no bairro Manuel Julião. Eles se desfizeram da moto, largaram a motocicleta e tentaram correr. O condutor conseguiu fugir, mas ficou aqui o Rodrigues Leonardo da Costa, de 33 anos. Ele que falou para a nossa equipe de reportagem, antes de começarmos a gravar, que já teve sim passagem pela polícia, mas que cumpriu a sua pena e por tráfico de drogas. Existem possibilidades, nós não vamos afirmar, as vítimas foram chamadas, mas ele está dentro das características de algumas pessoas que foram assaltadas ali naquele perímetro e em outros perímetros também. Então, como ele tem as características, já foram acionadas as vítimas para que elas venham aqui, para que possam ou não reconhecer o Rodrigues. Mas, além disso, ele está aqui por causa dessa arma aqui, olha, esse .38 municiado, completamente municiado, aí a capacidade para as 6 munições e ele está aí completamente municiado, essa arma aqui estava exatamente em poder do Rodrigues. Rodrigues, daqui a pouco deve chegar aí algumas vítimas de assalto e você está dentro das características. Tendo sido pego com essa arma aí, o que você tem para dizer na sua defesa? Eu não faço assalto, não. Não faz? Não faço, não. E o que você estava fazendo com 38 municiados? Eu estava ameaçado de morte. Quem estava te ameaçando? Só o tempo para falar, só isso. Você disse que já pagou a tua pena, você está levando uma vida normal? Eu trabalho com pintura. E quem é que estava te ameaçando? Um fulano aí, que eu não consigo nem falar o nome dele. Já no início da noite, por volta das 18h30, teve um assalto ali no 7 de setembro, o começante foi até baleado. E agora, por volta das 20h e uns minutos, também teve uma situação aqui próximo no Manoel Julião. E a gente já estava aí tentando abordar motociclistas que andam geralmente em dois, moto com placa virada ou sem placa. E a gente avistou os dois ali na zona aparente. E logo que a gente foi tentar abordar, eles prenderam fuga. Até o Manoel Julião, onde eles largaram a moto, saíram correndo. O motoqueiro que pilotava a moto conseguiu pular um quintal. E o Rodrigues, que estava com o 38, imposto do 38, a gente conseguiu prender no local. Ainda fizemos algumas buscas lá, mas não foi possível localizar o piloto da moto. Então a gente deu voz de prisão mesmo e trouxe aqui para a delegacia para os procedimentos cabelos. E as vítimas, supostamente, vinherem aí e reconheciam. É claro que ele não delatou o rapaz que estava com ele conduzindo a motocicleta. Não, a gente não tem informação ainda. Da 5ª Regional, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri